Olá pessoal da Agenda, pessoal de casa, estamos aqui fazendo mais uma vez a coluna Dedim de Prosa e Poesia. E hoje, nesse Abril Indígena, a gente vai falar sobre literatura indígena. Eu começo apresentando para vocês essa caixinha, tá vendo? Literatura Chacriabá. Chacriabá é um povo indígena da região do Norte de Minas, e eles fizeram um trabalho junto na UFMG, com professores indígenas do UFMG e também com professores da literatura para poder fazer essa caixinha num projeto que chamava Dar Voz ao Texto. Esse projeto, coordenado, então, por professores de literatura do UFMG junto com professores indígenas, foi na aldeia e fizeram um trabalho de transcrição daquilo que é chamado literatura oral, que é quando os povos indígenas, os povos de tradição oral, que é tanto indígena quanto africano, falam ali, contam das lendas daquela região, de como eles fazem aquele saber com as músicas, canções e como eles produzem algo que é chamado literatura oral e os povos indígenas fazem isso. E eles também foram na aldeia Machacali e lá fizeram esse jornal que tem também os saberes dos povos machacalis. Olha aqui que interessante, antigamente os machacalis não sabiam beber, e olha, antigamente os antepassados plantavam cana, mas não fabricavam cachaça e só depois que eles aprenderam como que se bebia a cachaça e logo, né, foram ali descobrindo esses sabores e os dissabores dessa malvada branquinha. Esse livro, Conversa com os Mais Velhos, trata de uma narrativa desses povos, Chancreabá. Ele trata de uma série de lendas, contos, conversas que os mais velhos faziam e traziam aí uma tradição de trazer histórias que está muito ligada, inclusive, às fábulas com animais. E a onça é o bicho que eles mais gostavam de soltar nas histórias. A caça da onça. Uma vez, tinha um pessoal aí com um caçador e eles foram para o mato caçar. Quem vocês acham que eles encontraram? Como eu já disse, a onça é um bicho que eles sempre soltam e sempre encontram nas histórias. E ainda na região de Machacali, em Água Boa, eles fizeram esse livro aqui de poemas e desenhos também, ilustrações que foram feitos ali com as crianças e também com os mais velhos da região. Então, para vocês que querem saber como encontrar esse trabalho feito pelo FMG, quando vocês quiserem visitar, está na Biblioteca Central do FMG e também na FALE, que é a Faculdade de Letras do FMG. Mas hoje, como a gente está falando também de literatura indígena, a gente precisa convidar, então, uma indígena que vai falar com a gente. A Márcia Cambeba mandou especialmente para o Agenda um poema dela e eu faço questão de trazer aqui para vocês, nesse Dedinho de Prosa e Poesia de hoje, e eu vou me despedir com ela. Márcia Cambeba é autora de alguns livros, entre eles, esse Aikairiritama, que significa Eu Moro na Cidade, e traz uma série de poemas deliciosos de você falar, falar oralmente, afinal, os poemas indígenas, eles nascem muito de uma tradição oral e de cantar. E a Márcia Cambeba faz isso muito bem. Quer conhecer mais? Melhor eu deixar vocês com ela. Com vocês, Márcia Cambeba. Sou Márcia Maina Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba do Amazonas, nasci na aldeia Belém do Solimões, me criei no município de São Paulo de Orivença, e agora estou em Belém do Pará, estou no Pará, e precisamente em Castanhal. Castanhal que é essa terra acolhedora, Castanhal que é essa terra morena, Castanhal que é a terra de belos igarapés, e que a gente tem orgulho de dizer que está aqui representando também dentro da poética, dentro da literatura, dentro da cultura, também em Castanhal, também em Pará, e assim fazer essa junção do nosso norte, abraçar o nosso norte, porque antes de ser amazonense e de ser paraense de coração, nós somos amazônidas. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido eu quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em um solo desbarcou, e com desejo de nas índias chegar, o nome de índio que apelidou, esse nome me traz muita dor, uma bala em meu peito que lhes passou, meu grito na mata e cor, meu sangue na terra chegou, chegou tarde, eu já estava aqui, caravela portou bem ali, eu vi o bem branco subir, na minha uca me escondi, ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar, em nome da civilização. Índio, eu não sou, sou cambeba, sou cocama, sou ticuna, sou baré, sou tembé, sou assurini, sou surui, sou ai-ai e resisto, com garra e com muita força, mas índio, índio, não sou, do poema Índio, eu não sou, do livro Aika Kiritama, o poema se encontra nesse livro, Aika Kiritama, e falam dessa palavra que para nós soa pejorativo, índio, portanto nós somos povo originário, ou indígena, mas índio, há índio no sul.